Quando eu me referi a que os estudantes estão sendo doutrinados de maneira a serem um nada e concluo que são e se tornam professores, não quero dizer que professores são nada, mas sim que esses professores, alguns que estou citando nessa gama que segue essa filosofia de não levantar o senso crítico dos alunos, para mim, não são professores. Segue uma doutrina dogmática de uma pseudociência que está sendo passada e transpassada de geração a geração para controle da humanidade e a centralização do poder, seja ele econômico, social, psicológico, seja qual for o controle de que eu esteja falando. O professor, para mim, é aquele que te incentiva a buscar respostas e não aquele que te estaciona naquela resposta absoluta que está no livro X, onde há claras evidências de fatores partidários e não históricos a respeito de tal fato que está sendo levantado ou que está sendo estudado no presente momento. Para mim, este não é professor. Este que não te levanta o senso crítico, que te deixa e te torna um robô, para mim, não é professor. Então fica invertida a situação. Eles, para mim, na minha opinião, não são professores. Os que não levantam o senso crítico são doutrinadores. E os que se posicionam a fim de partido ou filosofia ou consciência de tal partido, para mim também é um doutrinador. Professor tem que ser imparcial, entretanto levantar o senso crítico de buscar respostas. Por isso que eu sou a favor da escola sem partido. A escola sem partido é a melhor saída para desmacaquização das próximas gerações. que virão já contaminadas no próprio DNA. Brincadeira. Mas que seja a única saída, ou uma das únicas saídas, para restaurar a consciência do que é ser ser humano e não um animal racional, como diz Mário Sérgio Cortella, um dos três intelectuais selecionados pelo governo, que diz em uma entrevista para o BOP, uma palestra, diz que o ser humano, desculpa, ele não fala assim, ele fala, nós somos os únicos animais, nós somos os únicos animais que pensamos. Bom, esse é um dos três intelectuais que nós temos à frente, nas maiores palestras para grandes grupos que estão espalhados por este Brasil. Então, para retificar, ou melhor, para explicar o porquê que eu falei que este aluno, esse estudante irá virar um nada e irá virar um professor, para mim, é essa classe de professor que para mim não é nada. É apenas um doutrinador que segue uma tendência política aliada de partidos, uma política distorcida e envenenada, sem um caráter histórico ou evolutivo na sociedade, mas sim involutivo. Obrigado. 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 Obrigado.